Fala aí Cronos de Volta, tá começando mais um vídeo aqui no canal Cronos Plays E seguinte galera, no vídeo de hoje, é um vídeo diferente É um vídeo que eu vou soltar pum, isso mesmo, quem nunca né mano Quem nunca chegou de repente, assim, soltou aquele pumzinho e fingiu que não era você Ah, quem nunca né galera, mas seguinte galera, antes de começar o vídeo então Já aproveita, nesse momento, e clica no gostei e se inscreve no canal Já clicou? Já se inscreveu? Tamo junto e bora pro vídeo Beleza galera, acabou de começar aqui mano E basicamente, como vocês podem ver, a gente tem que ir comendo essas comidas podres mano A gente vai comendo essas comidas enlatadas aqui, podres E aí, a gente, nossa mano, a gente vai comendo e a gente vai aumentando de tamanho galera E aí mano, a gente pode chegar e soltar o super peito na cara das pessoas pra poder derrotá-las E é exatamente isso que eu vou fazer É exatamente isso que eu vou fazer Ó, tô ficando gigante Tô ficando gigante mano Tô só acumulando o peito Tô acumulando aquele pãozinho né Olha, vou comer o super repolho mano Meu Deus do céu Comi o super repolho Tô ativando meu super, hiper, mega poder especial Galera, olha só Meu poder especial tá acumulando Vou comer outro negócio podre ali ó Vou comer você Ih, tô ficando muito grande galera Eita, o cara... Não! Nossa, ainda bem que eu caí aqui mano O cara veio peidar pra cima de mim galera Quase que o cara me destruiu mano Ó, eu vou chegar aqui mano Eu vou soltar um peito Que vai explodir a humanidade Meu Deus Olha o meu tamanho Meu Deus do céu Eu tô quase um monstro Olha isso aqui galera Olha o meu tamanho velho Tem que tomar cuidado com esse cocôzinho que o pessoal vai colocando aqui pessoal Porque se eu pisar nele vai dar ruim pra mim Ó, 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 ó Se liga Não! Eu mirei pro lado errado velho Não galera Eu fui virar mano Eu mirei pro lado errado Não! Por que que eu fiz isso? Beleza galera Eu dei muito... Me dei muito mal Me dei muito mal Ó, vou soltar um peito aqui agora Aqui ó Ó Ih! Derrotei o cara galera Beleza mano Eu tenho... Eu tenho um poder especial agora galera Eu já acumulei Todo o meu poder especial Mano, agora eu tenho que soltar ele alguém Tem que soltar meu poder de super peito em alguém pessoal Ah, oxe o cara Como é que eu solto o seu poder especial? Peraí ó Acho que eu já sei mano Eu vim aqui ó E vou soltar um peidão ó Selecionei o especial Vai, vai, vai Vai, 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 vai Toma! Ah mano! O cara não aconteceu nada com ele Por que? Ah, tem várias especiais aqui Galera Que a gente pode fazer Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos soltar o peidinho Ih! Aê! Matei os dois galera Caraca Eu sou muito bom moleque Sou muito bom Em soltar os peidos Eu sou muito bom Pra soltar pum Pessoal Aí sim Eu vou continuar soltando Vou continuar soltando um monte de pum aqui Ai não! Eu pisei no cocô mano Ai caraca Galera Eu pisei no cocô Não era pra ter feito isso mano Beleza Olha só galera A gente pode colocar Ah! Esse aqui que eu quero mano Pup mine Ah não Mas já tenho aqui Beleza Ó A gente vai ficar A gente vai ficar soltando galera Aqueles cocôzinhos lá no chão E se alguém pisar neles galera A pessoa morre Então ó Vou ficar soltando Ó Soltei um cocôzinho aqui Beleza Ô louco mano Fiquei gigantesco Caraca galera Fiquei muito gigante Eu vou soltar um mega peido agora Ó Mega peido Uou Joguei pra longe Nossa Fiz um double kill galera Caraca Velho Soltei um mega peido Pessoal Que louco mano Beleza Vamos lá Vamos comendo aqui ó Eu vou comendo E vou soltando meu cocôzinho Mano ó Vou soltar um cocôzinho aqui Se liga ó Uou Matei o cara Ah ele conseguiu mano Ele conseguiu Vou soltar um cocôzinho ó Soltei um cocôzinho Iiiiiiii Joguei pra longe galera Acho que eu vou matar Acho que eu vou conseguir mano Boa galera mano Eu fiz um double kill pessoal Caraca mano Que sinistro Ó Vou soltar um cocôzinho aqui Meu Deus O peito do terremoto galera Caraca mano Tá Soltei um cocôzinho aqui Beleza Tá tranquilo Vou soltar um outro aqui Por aqui ó Opa Soltei um cocôzinho aqui Se alguém pisar Já sabe né galera Beleza Vamos lá Mano Tô ficando grande hein Tô ficando grande hein galera ó Caraca Tô ficando super grande mano Esse 3 aqui faz o que? Ah Fica invisível mano Que legal Ó Ah mano Não consegui Me pegaram antes galera Mas beleza mano Eu matei um Consegui fazer um com o cocôzinho Olha lá A mina destruiu galera Aí sim mano Tô mandando bem hein pessoal Olha só Tô mandando bem aqui mano Ah Acabou o round mano Beleza Acabou O primeiro round que a gente jogou aqui Mas foi muito top galera Olha só mano Olha só O que mais matou Foi 13 pessoas Eu matei 8 Quase que eu fui o que mais matei galera Vamos tentar então Vamos pra próxima partida aqui Vamos ver se a gente consegue ficar em primeiro lugar De quem é o mais peido reino de todos Boa galera Mudou o mapa aqui mano Agora a gente já está aqui em outro mapa Vamos comendo Então vamos comendo Vai comendo Vai comendo Vai crescendo Beleza Boa Tô comendo Soltei um cocôzinho aqui Beleza Vou soltar um outro cocôzinho ali também Foi longe mano Foi longe Consegui derrotar o cara com cocôzinho Galera Aí sim mano Aí sim ó Uou Outro mano Ai ela conseguiu voltar Perdei nela Ai Boa mano Fiz um double kill Caraca galera Tô mandando muito bem mano Fiz um cocôzinho Beleza Cocôzinho aqui Boa Pronto Pronto Tô comendo Tô crescendo Tô crescendo mano Beleza Opa Tô vivo Tô vivo mano Soltei um cocôzinho Uou Já fiquei grandão hein Já fiquei grandão galera Vamos comer mais aqui ó Beleza Mentei meu nível Boa Uhul Aê mano Fiz um double kill galera Mais um double kill mano Tô mandando muito bem Tô mandando bem demais aqui Quero ficar entre os que mais matou galera Mais soltou o player E soltou aquele pendorreiro grandão né mano Beleza Pega o que Solta o peido Solta o peido Nossa agora eu vou pegar um monte hein Meu Deus Nossa mano Nossa mano Eu fiz um fantástico agora galera Beleira Soltei o peido Boquei Soltei mais um Vamos lá Ih mano Coitado de você Tá achando que consegue me ganhar Mas não consegue não Ó Soltei um cocôzinho aqui Beleza Agora vai mano Vai mais um Dá um double kill agora hein Uou Joguei mano Ah Não fiz um double kill galera Mas tudo bem Tudo bem Não tem problema Soltei um cocôzinho aqui Se alguém pisar já era né mano Boa E vamos só comendo as coisas podres aqui mano Só aquelas coisas que não são boas Pra gente Mas é bom pra soltar um puno né mano Beleza Beleza Pega aqui Soltei um cocôzinho Uhul Mais um galera Derrotei mais um mano Beleza Nossa Tá cheio de cocôzinho aqui mano Nem sei mais qual que é o meu Qual que não é mano Já soltei tantos aqui Que meu Deus do céu Vai comendo Tá ficando grande Beleza Boa 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 Mano Eu quero ser o cara que mais galera Derrotou Mais peidou Nas pessoas Nessa partida mano Eu acho que eu vou conseguir hein Vamos lá Acho que eu vou conseguir galera Vai 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 Uou Toma Toma Derrotei um ali Derrotei um ali mano Vai Solta um cocôzinho Soltei um cocôzinho nele Nossa Olha o terremoto galera Beleza mano Pulei Vamos lá Vamos comendo as coisas podres Vamos aumentando cada vez mais Ok Ih Já aumentei de nível galera Tá Vou pegar o super podre ali agora Super podre Beleza Pegou o outro super podre aqui Nossa mano Caraca galera Meu Deus do céu Terremoto de pul mano Pera aí Vai vai Pronto Tô ficando gigante hein Tô gigantesco pessoal Meu Deus É melhor eu sair daqui Calma Calma Uou Não Ai tô vivo Ih Eu tô imparável galera Já matei mais de 10 pessoas aqui mano Tô sinistro hein Tô só soltando os cocôzinhos galera Aí sim mano ó Beleza Pega aqui também Prontinho Uou Ai achei que ia conseguir galera Não consegui O cara tá soltando um monte de cocô aqui mano Eu não posso morrer galera Eu tenho que continuar vivo mano Ih Tô ficando grande ó Soltei um cocôzinho aqui mano Beleza Peguei um repolhozão aqui mano Aí sim Aí sim Vai acabar em 9 segundos galera Vai 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 Não Não matei Achei que ia matar mano Não Ah Acabou a partida Vamos ver quem matou mais galera Vamos ver Será que consegui matar mais mano Deixa eu ver 10 Eu fui o que mais soltou pum galera Eu sou o mais peidonheiro de todos mano Caraca Eu sou muito bom Aí sim galera Aí sim Eu sou muito bom pra soltar pum mano Caraca Eu sou muito top nisso daqui galera Meu Deus do céu Croninhos e croninhas Sabia que agora você já pode ter o bonequinho do Cronos na sua casa? Isso mesmo galera Você já pode comprar esse bonequinho E pra comprar é muito simples É só você entrar no primeiro site Que tá aqui embaixo do vídeo Entra lá e compra E garante o seu bonequinho do Cronos